Hey, censuradas! Vocês estão afim de descobrir filmes que ninguém assistiu ainda? Se sim, comenta aqui embaixo, quero descobrir, ok? E claro, já deixe seu like aqui nesse vídeo, assim eu sei que vocês querem que eu traga mais temas como este. Agora vamos começar, porque as dicas de hoje estão com tudo! Vamos começar por um filme que eu já comentei com vocês aqui no canal e depois a gente passa para filmes inéditos, combinado? A primeira dica do dia é ideal para quem curte filmes de heróis. Doctor Strange in the Multiverse of Madness está previsto para ser lançado entre outubro deste ano, 28 de outubro de 2021 e 2022, ou seja, pode ser que seja uma estreia deste ano ou do ano que vem. E aí, o que vocês acham? Me conta seu palpite aqui nos comentários, tá bom? O ponto alto para nós LGBTs neste filme será a participação da América Chaves, a Capitã da América, uma super heroína lésbica e latina. Maravilhosa, né? Agora vamos falar de um filme que tem previsão para estrear no dia 26 de setembro. Se trata de um curta-metragem de apenas 15 minutinhos, recheado de drama e romance. Na trama, após seis anos de relacionamento à distância, Sandra viaja o Oriente Médio para ver sua namorada e fazer a grande e tão esperada pergunta. Elas já passaram por muitos momentos difíceis juntas e a distância parece ficar cada vez mais inviável. Por isso, a Sandra tomou essa decisão. E aí, qual você acha que vai ser a reação da namorada dela? Bom, vamos torcer para que seja uma história com um final feliz, né? O melhor de tudo é que os produtores já comentaram que é muito provável que o filme seja disponibilizado no próprio YouTube, o que facilita muito para a gente assistir. Então, se vocês quiserem ficar de olho no canal deles para não perderem o lançamento, eu deixei o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Se chama Kitchen Films e o filme em questão se chama Escúmias. Bom, não sei se a pronúncia está certa, mas é mais ou menos isso aí. Inclusive, o trailer dele já está disponível lá nesse canal e é pelo mesmo link que eu deixei aqui embaixo, tá bom? Por ele mesmo você já acessa o trailer. Por último, mas não menos importante, temos uma comédia dramática com mais de uma hora e meia de duração. Mas antes de te contar tudo sobre ela, eu quero primeiro te perguntar se você já se inscreveu aqui no canal e ativou o sininho para todas as notificações. Afinal, de onde saíram essas dicas de hoje, tem muito mais dicas novas incríveis que eu pretendo trazer para vocês e você está inscrito e com as notificações ativadas é a melhor forma de receber cada um dos vídeos novos que eu trago por aqui. Até porque em maio, assim como agora em abril, os vídeos aqui do canal não irão ao ar da forma que vocês já estão acostumados, hein? Eu não vou falar sobre isso ainda. Continua me acompanhando aqui no dia a dia para vocês descobrirem como que vai funcionar os vídeos de maio. Mas eu só adianto que se você não está inscrito aqui no canal, se você não tá com as notificações ativadas, é provável que você perca muita dica legal. Bom, mas continuando as nossas dicas, eu quero te contar sobre essa comédia dramática que está atualmente sendo filmada. Sua história acompanha o processo de separação entre a Jay e a sua esposa. Neste período, Jay vai se mudando pelo país em uma road trip para começar sua vida novamente, né? Após a separação. E enquanto isso, ela vai lutando contra círculos inevitáveis de amor, perda e tudo mais que vai surgindo pelo seu caminho sinuoso. Este filme se chama Maybe Someday e ainda não possui uma data confirmada para o seu lançamento. Nós só sabemos que será agora em 2021. A propósito, este filme é de uma diretora que tem várias outras obras lésbicas e LGBTs em geral. Inclusive, ela é protagonista do Maybe Someday. Bom, quem sabe um dia eu faça um vídeo só falando dos projetos dela, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. Mas, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E para continuar me acompanhando bem de pertinho, me segue lá no Instagram, que lá eu dou várias dicas extras LGBTs e também de viagens. É isso! Um beijo! E assim que eu terminar esse vídeo, clica aqui no botão que tem aqui embaixo, seja membro, para você descobrir o que é que acontece, tá bom? Até logo!